Essa aqui é pra você que tem aquelas amigas chatas que adoram dar bedelho na sua vida e dar sugestão do que você deve fazer. Já vai marcando essa desgramada aqui pra ela aprender que a partir de agora, pra ela dar sugestões na sua vida, vai ter que ser em inglês. E ela vai ter que usar o should. Se não usar o should, você não vai nem escutar, porque agora você é uma pessoa chique internacional. Should, que quer dizer deveria. Sempre que você vai dar uma sugestão pra alguém, é legal usar o should. Deveria. You should study more. You should like this video right now. Now you should, yes you should. You should é um modo verbo, como você sabe. Ele que vai pra negativa. You shouldn't smoke crack. E ele que vai pra pergunta. Should you be watching a movie right now? Why aren't you working? Por exemplo, a minha esposa, ela é meio complicada, né? Eu vou chegando perto dela e falo, ai sai pra lá. Aí quando eu vou indo pra ela, falo, ai volta aqui. Aí eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Obrigado.